Tá procurando itens de Minecraft por um ótimo preço? Entre agora na Universo Rewards. Lá você encontra diversos produtos com loja de confiança. Link na descrição. Eu vou iniciar a gravação aqui só pra gravar isso, na moral. Olha isso. Olha. Mano, não tá funcionando. Eu puxei a enderpeel pro meu inventário, joguei ela. Olha isso, cara. Olha isso. Você saiu? Eu não consigo entrar. Saí e vou tentar logar de novo. Olha isso. Vou entrar no solo, também não tem como. Meu Deus. Apenas jogadores do grupo VIP podem acessar servidores lotados. Isso não tá lotado, isso, mano. Tá com 3.500, falta 1.000 pra lotar. Post da China, filho. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Eu botei pra gravar, filho. Não tô aguentando. Autenticando. Conectando. Conecta. O Azarim esqueceu de pagar a host de novo? Não é possível, mano. É. Entrei. Consegui. Tem que sair. Consegui. Caramba. E aí, o cara roubou minha skin, mané. Vagabundo.